. Flash informativo na Rádio Zangoito Mil com Chacuisa dos Santos Móixinguesa. Ora viva, sejam bem-vindos a mais um áudio, a mais um vídeo aqui no canal da Rádio Zango 8000 Acidente na Via Expresso E a repórter Margarida Manuel da Conceição traz-nos esta matéria na íntegra Ora viva, boa tarde Daqui fala a Rádio Zango 8000 na voz de Margarida da Conceição Estamos na Via Expresso sentido Benfica Estamos aqui com o Sr. Cardoso para nos reportar o que realmente aconteceu aqui Boa tarde, Sr. Cardoso Podes nos explicar mais ou menos o que aconteceu aqui? Muito boa tarde, muito boa tarde Sr. Cardoso, podes nos explicar o que ocorreu aqui? É uma viatura de marca Toyota de modelo Quadradinho vinha do quilômetro 30 sentido Benfica ao desvio dos anos depois do posto policial da Beth tem uma carrinha que provocou o acidente e o carro caiu na vala Muito obrigada, Sr. Cardoso Será que houve feridos? Houve vítimas mortais? Houve sim, houve sim, houve sim houve sim ferido houve sim ferido tem duas senhoras que estão feridas há uma senhora que está inconsciente e há Muito obrigada, Sr. Cardoso eu tenho a continuação de uma boa tarde a este momento alguns 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 feridos estão a ser levados pela ambulância a ambulância já vem aí está a levar os feridos por hoje por hoje é tudo o Chacoisa tem a continuação de uma boa tarde Margarida da Conceição que fala para os microfones aqui na Via Expressa boa tarde E assim foi a presença da nossa colega Margarida que presenciou um acidente na tarde de hoje 27 de agosto ficamos por aqui voltamos na próxima edição com mais um facto mais um flash informativo redação apresentação e edição por Chacoisa dos Santos Muxinguenja Supervisão de Mirosmar dos Santos Famos na Rádio Flash informativo na Rádio Zango 8000 com Chacoisa dos Santos Muxinguenja Legenda por Sônia Ruberti